E é fácil perceber que as cidades da nossa região vêm se desenvolvendo nos últimos anos, né? E você sabia que a criação de loteamentos vem contribuindo muito pra isso? É, basta olhar nas ruas que a gente consegue observar todo esse crescimento. Olha só! Não é preciso andar muito para perceber que o que antes era um simples pasto, agora vem se tornando empreendimento. Nos últimos cinco anos em Birigui, foram 18 loteamentos construídos. Em Aracatuba, no mesmo período, foram cinco. São mais ou menos 30 municípios capitaneados aqui por Aracatuba e por Birigui. O que a gente percebe aqui é que tem um desenvolvimento na área de loteamentos muito grande. Quanto melhor esse investimento for feito pelo público e pelo privado, melhor vai ser a qualidade de vida para todo mundo. A gente vai ter locais que vão estar preparados para receber as famílias, que eles vão estar estruturados para manter. Então, o trabalho nosso é nessa convergência dos esforços privados e públicos para a construção de espaços cada vez mais equilibrados. Os loteamentos que vão desde moradias até condomínios de luxo, vem contribuindo para o desenvolvimento econômico das cidades do Noroeste Paulista. O loteamento para uma cidade, ele tem a condição de desenvolver uma atividade econômica que propicia a criação de empregos, geração de renda e ao mesmo tempo desbravar uma cidade. Porque a prefeitura não tem esta condição de abrir bairros. O crescimento do setor chamou inclusive a atenção de uma associação de empresas de loteamento e desenvolvimento urbano, que recentemente se instalou em Birigui e que a partir de agora vai atender investidores de toda a região. Birigui e Arassatuba concentram um grande número de investidores nessa área, muito mesmo. Talvez da região oeste do estado sejam as duas cidades que mais concentram investidores e loteadores por habitante. Então, nada mais justo do que trazer essa sede para cá.